Meus queridos irmãos, desfrutamos de outra excelente conferência. Como essas reuniões são extraordinárias, a que grande propósito servem? Reunimos-nos em espírito de oração e com grande desejo de aprender. Renovamos nossos laços como membros desta grande família de santos dos últimos vias, que vivem em muitas terras, que falam uma variedade de idiomas, que se origina de culturas complexas e até mesmo parecem ser fisicamente diferentes. Ainda assim, admitimos que somos todos um, cada um de nós um filho ou uma filha de nosso Pai Celestial. Dentro de poucos minutos, este grande centro de conferências em Salt Lake City ficará vazio. As luzes se apagarão e as portas serão trancadas. Isso também ocorrerá em milhares de outros recintos por todo este vasto mundo. Retornaremos ao nosso lar consideravelmente enriquecidos, espero. Nossa fé terá sido fortalecida, nossa determinação reforçada. Seja no que for que nos sintamos derrotados e cansados, espero que tenha surgido uma coragem renovada à nossa vida. No que for que estejamos inconstantes ou indiferentes, espero que o espírito de arrependimento tenha tomado conta de nós. No que for que tenhamos sido indelicados ou maus e egoístas, espero que tenhamos chegado à decisão de mudar. Todos os que andam pela fé tenham intensificado essa fé. Amanhã é segunda-feira. Hoje é segunda-feira já do outro lado do mundo. Amanhã será segunda-feira aqui nas Américas e na Europa. É quando decidimos realizar a noite familiar. Nessa ocasião, espero que pais e mães reúnam os filhos à sua volta e conversem a respeito de algumas das coisas que ouviram nesta conferência. Até gostaria que tomassem nota dessas coisas. Reflitam a seu respeito e lembrem-se delas. Agora, ao encerrarmos, gostaria de lembrá-los de outro assunto. É o de que compareçamos à casa do Senhor com mais frequência. Como eu disse na sessão de abertura da conferência, tenho feito tudo o que é de meu conhecimento para levar os templos mais perto do nosso povo. Ainda existem muitas pessoas que precisam percorrer enormes distâncias e espero que continuem a fazer esse esforço até que chegue o tempo certo para se construir um templo em seu meio. Quase todos os nossos templos poderiam estar mais ocupados do que estão. Neste mundo ruidoso, apressado e competitivo, que privilégio é ter uma casa sagrada onde podemos experimentar a influência purificadora do Espírito do Senhor. Somos constantemente afetados por sentimentos egoístas. precisamos superá-los e não há melhor maneira de fazê-lo do que ir à casa do Senhor e lá servirmos tendo um relacionamento vicário com os que estão além do véu. Que coisa notável! Na maioria dos casos, não conhecemos aqueles por quem fazemos o trabalho. Não esperamos gratidão nenhuma. Não temos certeza de que essas pessoas aceitarão o que lhe oferecemos. Mas seguimos em frente e, nesse processo, alcançamos um estado altruísta que não atingiríamos de nenhuma outra forma. Tornamos-nos literalmente salvadores no Monte Cial. O que isso significa? Assim como o Redentor deu sua vida em sacrifício vicário por todos os homens e, ao fazê-lo, tornou-se nosso salvador, nós também, numa ínfima proporção, quando nos envolvemos com o trabalho vicário no templo, nos tornamos salvadores para os que estão do outro lado e não têm meios de progredir, a não ser que algo seja feito em seu benefício pelos que estão na Terra. E, assim, irmãos e irmãs, convido-os a aproveitarem mais esse privilégio abençoado. Ele aprimorará a sua natureza, arrancará a casca do egoísmo dentro da qual a maioria de nós vive. Literalmente, ele trará um elemento purificador à nossa vida e nos tornará melhores homens e mulheres. Todo templo, seja ele grande ou pequeno, tem sua linda sala celestial. Essa sala foi criada para representar o reino celestial. Quando o templo de mesa no Arizona foi amplamente reformado alguns anos atrás e foi aberto à visitação pública, um visitante descreveu a sala celestial como sendo a sala de estar de Deus. E bem que poderia ser. É nosso privilégio, único e exclusivo, enquanto estamos vestidos de branco, sentar-nos na sala celestial ao final de nosso trabalho com as ordenanças e ponderar, meditar e orar tranquilamente. Lá, podemos refletir sobre a grande bondade do Senhor para conosco. Podemos refletir sobre o grande plano de felicidade que nosso Pai delineou para nós, seus filhos. Podemos refletir sobre suas grandiosas bênçãos a nosso favor. Agora, meus irmãos e irmãs, expresso-lhes novamente o meu amor. Que o céu lhes sorria. Esta obra é verdadeira. Nunca duvidem disso. Deus, nosso Pai eterno, vive. Jesus é nosso Redentor. Nosso Senhor, o Deus do Filho vivo. O Filho do Deus vivo. Joseph foi um profeta. O livro de Mórmon é a palavra do Senhor. E esta é o reino de Deus na Terra. E eu deixo essas coisas com vocês. Meu amor, minha bênção, ao nos separarmos para irmos para nossas casas. Que Deus esteja com vocês. Até que nos encontremos novamente. É minha oração humilde, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.